Não me deixaste a casa do Senhor Não mais é o meu nome Do Teu Pai se lhe dar Quem é o meu lar que nos teus O que me amou De volta ao Teu ar na germã Ao ar que pensaste Eu volto sem tardar Por saber encontrar Paz e consolação 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 E aí